E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Ele fala que eu vou lavar a louça, então faz o L, vamos fazer assim, cada dia que você tem é lavar a louça, hoje em dia você até sabe que tá louco de lim. Muito complicado, irmão, então dependente, aqui isso é um fato, você quer lavar a louça, fala da coroa, para de vitimizar, que eu já venho aqui quebrar seu prato. Faz barulho pro primeiro round! Mano, por isso que agora é sem lavagem, pode vir, que a limitidade de sacanagem passa assim. Por isso que isso aqui é lavagem, até porque você veio até de carteira, mas o seu rap não passar uma mensagem, essa era o meu mano. Por isso que é o ideal, na sua ligação com o rap, deve estar dando uma caixa postal. Essa é a minha filha, galera, desacredita, esse daqui quer proceder, pode continuar chamando de gordinha que você sabe que no final vai acontecer. Como que eu não faço mensagem, é uma puta que pariu, isso aqui é BDA, isso aqui é realidade, nós passamos mensagem pra todo o Brasil. Com a gente do interior, com a gente do litoral, gente de outro estado, pra você ver que o bagulho aqui eu tenho rap improvisado. Aê parceira, você é mó lacradora, você tá gatinha, luna, intermedia e professora. Ai meu Deus do céu, você viu réu? Você sabe do que eu ia assistir o freestyle, você nunca vai fazer o seu papel. Como eu não faço um papel, peraí que eu não mando uma função, por isso que essa disciplina, quando eu não faço as armas, 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 não faço as armas, mas eu acho que agora, essa aqui é uma trajetória, até porque Mano só fazendo o meu papel, se você não sabe também eu faço parte dessa história. Representam as meninas aqui nessa parada, gordinha só com a pouco, só que BDA não mete nada. Toque foi já é bacana, é isso mesmo que é porcaria, vamos ver quem tem esse aqui de nós dois. E é mó fina fé isso dai, que você falou aqui na improvisada. Nurdinha não mete nada, então quer dizer que você tá querendo the whole 나�omedário? Estamos na putaria! Por isso que eu vou falar! Putaria, ideologia, consciência, castação, o que você quer apanhar? Aqui na pista, eu nem mesmo que eu não sou pressionário, eu sou arrepentista, é isso mesmo! O bagulho já perdi a frase, né? Só pra ver que só ele é foda mesmo A rede do Chumala convenceram que a plateia Tudo bem, e eu passo aqui por amor Viu que ele tava perdendo, voltou pro papel dele Apresentador Aê, máximo respeito, vou atalhar com você Mas a rima é bem macabra Calou tanto de mim que gaguejou Acho que ela é bem que te deixa sem palavras Mas lógico, porque aqui nós falo a estrutura Você sabe que meu lugar é de apresentador E sempre exaltar essa pôr de cultura Que tá vencendo a cada dia Que tá conquistando os patamares E um dia eu vou te vencendo Porque você vai conquistar muitos lugares No pente, não ia tirar de uma vez Sempre é gay, você sabe que agora você que é repetente Na primeira foi o Gomes Na segunda é o Johnny Mas o que eu faço, meu mano vai achar o seu talento E seu argumento, chamo Sherlock Holmes Devem ver, manda a busca Porque aqui você nunca vai arrumar Por isso que se você me ganhando de forma junta Cê sabe que seu brilho vou nem vir pra ofuscar E tem mais duas Tô nas ruas De uns dias teu colo em batalha Cê sabe, meu mano, não temos o falha Na minha caminhada e quebrei em batalha O Apolo quer me desafiar Quer tentar contra mim improvisado Esse mano tá igual o Big Mike Quer desafiar pra poder sair amassado Manda logo o JP Pra poder acabar com esses planos Batir no pingão Bato na pano o JP Bato logo os campeões da 5 anos Pelo amor de Deus, meu mano, eu faço o meu improvisado Eu não tô conseguindo enxergar o seu talento Porque cê viveu com o olho fechado Pelo amor de Deus, japonês Meu amor, na moral, cê garotinha Ô, Zé Ciciano do Paraguai Vai cantar a tal irmã, cantar a sobrinha Ele vai matar o Apolo, ele vai matar o Bigão Vai matar o JP, ó que extraordinário Eu vou matar só o Johnny, mas quem é não Não tem o trio campeão, aniversário Ele falou que eu vou tentar desafiar E depois falou que vai bater no JP Mas que eu saiba, eu te bati duas vezes Quem tem que correr atrás do prejuízo é você Na moral, pera aí Desculpa, foi mal, puta que pariu Ele falou que me bateu Pera aí, alguém viu? Não, 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 não Tá mandado, tá mandado Tá falando que você me bateu Que droga é essa que você tá sonhando acordado Pela primeira vez O cara que apanha é o que esquece Eu vou te explicar, né, meu mano Que pra você me ganhar você faz até uma prece Arrimar o Apolo Tete Com certeza, mano, você vai fazer uma prece Não é porque não foi gravado que eu não te bati Porque é nas ruas escuras que a maldade mais acontece Olha a coisa que esse cara quer falar Meu mano, sabe que eu faço meio improvisado É porque não foi gravado que eu não te bati Você só fala em batalha, essa batalha foi gravado Te tomar no seu cu menor Se ferrar Só me outro colou na batalha Depois que a batalha começou a raipar Não, não Eu já colei em vários lugares Já colei na aldeia, Ibi, na Coliseu Já colei no Santa Cruz Onde as batalhas começam Onde o bagulho aconteceu Eu já colei em vários lugares E você sabe, né, meu mano Que aqui você se fodeu Se você não tá vendo o meu corre Nem meu mano na rua É porque você não colou Aí o problema é seu Ele falou que eu não tô vendo o corre Desse mano, meu mano Na moral Tem censura de dizer Sabe por que eu não tô vendo o seu corre? Porque eu tenho muita coisa melhor pra fazer Tá ligado que agora eu falo sem calma Eu falei, não falei Não, falei do céu Só colou, mas não ganhou É desse jeito Eu sei que você me escuta Eu também sei que você representa a luta Por isso que você vai ser enterrado ao palmo O melhor herói é aquele que se sente calmo E eu tô calmo e tranquilo Dando o passo firme e nunca dou vacilo Por isso que a sua causa eu também represento O melhor do outro tá calmo O melhor é que tá atento O que é ser melhor? Aquele que tá parado Que corre, que mostra suor Você não é o Hulk Amedronzado Bruce Banner se entiza Hulk Pega do descontrolado É Pega do descontrolado E quando eu me ir É um bagulho engraçado Eu fico com os amigos E com o aliado Mas eu tenho uma pena De que você está do lado Eu não tenho pena Eu não tenho pavor Pois antes de mostrar raiva Eu mostrei amor Por isso que eu mostrei meu verso Bruce Banner Que é Tchala Que é mais rico do seu universo É rico do seu universo E dinheiro é tudo Que você tem no verso Nunca assisti um filme Eu vou te lembrar Não demonstre o amor Isso pode te matar Isso pode te matar 3, 2, 1 Como que o amor Vai me matar nessa batida Que o amor foi o primeiro Que salvou minha vida Você perdeu a paz O amor eu tô descalço Alguns anos atrás Mas pra mim Você tá falando bosta Só tá tendo dito Pela curta proposta Então presta atenção na aposta Quem jurou amor ao Tcholero Batou com um tiro nas costas Acabou! 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 Quando eu tinha falado lá do Netboom Só pra poder mostrar Encaixado na rima É porque a Red Bull É a prefeita metáfora Pra explicar que a morte é viva Mas acho que você não consegue entender Isso até porque você mete o louco Eu lembro você De diz um falado de antigo Só que hoje eu te deixo Arquivo morto Como a morte é ouvida Você sabe no verso a história Então não duvida Porque a morte não apaga a minha história Eu tô vendo a morte na minha frente Você sabe que agora eu já vou dizer É a morte na minha frente Mas o sangue de Jesus já se pode O sangue de Jesus tem poder Só que na mão não agora Seja ele Jesus pode voltar Pro seu azar Você não é ele Até porque meu mano Eu posso te mostrar uma coisa E posso provar Mesmo eu te dando Três milênios diferentes Você não consegue ressuscitar Mas só que Esse cara atenta Mas não avança Eu não sou ele Então se acer ele Se eu olho no espelho Eu vejo uma imagem semelhança É isso É porque existe aquele jogo Onde é Deus o diabo Onde um diz que eu sou merecedor E o outro dá risada Aqui no meu pecado Não tô rimbada dos seus pecados Até porque mano Você tá morrendo Desimproviso Seu pecado da terra Pagar com a morte Se você já acerta comigo É por isso que eu posso te dizer Até porque mano Você não vai voltar É imagem semelhança Mas com isso Você não consegue se espelhar Não Não consegue se espelhar Sabe no verso Que és o tormento Na verdade Eu tô vendo a morte Reparte sua cara Tá em espelhamento Ei Mas Calma Morte Que eu te bato Sem troço Eu percebi que você já é a morte Aqui vai pro lado E o outro pro outro Um vai pro lado E o outro pro outro Algo vai pro céu Outro vai pro inferno Como no improviso Você é deciso Você aqui vai ficar só no subalterno Acho que não passa do purgatório Até porque eu falo esse glório Você que não tá percebendo horário Segunda-feira vai ser seu melório Não vai pro purgatório Você sabe que isso é uma alva Porque desde o primeiro rock Se você não viu Já acabei sua cova Ele fala até no purgatório Você sabe que meu verso vale Na verdade Eu tô piquing great Eu sou pro purgatório E ainda mato Hades Faz pra...